Você cuida da sua alimentação de alguma forma ou não? Só refrigerante de manhã? Mas você não vai mudar esse lifestyle? Eu vou, eu vou. Eu vou parar de fumar e vou emagrecer. Quando? Eu não sei, eu tenho medo de atingir a perfeição. Mas vem cá, sério, você não pensa não? Tipo, vou mudar meu lifestyle, preciso mudar ou não? Não, muito, cara. Uma coisa que eu mais quero na vida hoje é cuidar da minha saúde. Porque o resto tá andando, tá tudo funcionando. Mas a minha saúde é uma merda, né? Não, não de exame, de nada. Isso aí tudo sai até bom, até surpreendentemente bom. Mas... Ah, para. Não, juro. Meus exames saem, porra, meus exames saem nem colesterol alto não tem. Você toma refrigerante de manhã? Pô, não tenho colesterol alto. E sai com um exame bom? Quero ver esse exame. Juro você, não tenho nem colesterol alto. Mas eu tenho, eu preciso emagrecer uns 15 quilos e parar de fumar urgente, né? Mas eu nunca vou ser um Grace, então. E aí... E aí... E aí... E aí...